Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! O Senhor! Para! Cai tudo aí no chão! Vai fazer pena! Vai! 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 O cheiro da cacô da mulher! Nossa! Nossa! Vai! 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 Bora, moleque! Bora, menino! Deixa eu sair! Deixa eu sair! Ixi! Ô, Burão! Bora! Bora! Bora lá, padrão de área! O gol! Esse 10 é bom, não? Ixi! Chuta pra ela! Joga! Sorriso! O que é o gol? É! Eu concordo! É! Se você tá dentro pode gritar o gol! Ei, cara! É! É! Vai! Aí! É! 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 Se você não der, nós pegamos vocês! Gol Olímpico! Gol Olímpico! Chuta pra trave! Chuta pra trave! Chute na trave! Fechado, Eduardo! Joga na área! Joga na área! Ficou, Eduardo! Ficou, Eduardo! Ficou! Ficou, Eduardo! Pensa bem, meu! Ficou, Ficou! Ficou! Ficou, Eduardo! Quem é, Eduardo? O meu nome é! Bota a garrilha! É sim, Mourão! Bota a garrilha! Acabou, juiz! Acabou! É, era, bota calho, rapaz! Acabou! Acabou! Final! Acabou, o juiz já tá no meio do centro. O juiz já tá no meio do centro. É pra acabar o jogo. Olha só! Í, tá, tá! Há, lá, lá! Á, lá! Á, lá, lá! Mízico muito bom!